TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Sou eu, caboclo da roça, criado dentro da mata. Nunca calcei um sapato, nunca usei uma gravata. Moro perto da cidade, mas pra falar a verdade só vou lá de feira em feira quando tenho precisão de batizar um pagão ou buscar uma parteira. No dia em que eu registrei o meu menino mais novo, o juiz ficou nervoso, brigando no meio do povo, me chamou de maltrapilho, sujo plantador de milho e disse mais uma piada dessas que a boca não cabe. Matuto, pobre, só sabe fazer menino e mais nada. O juiz não tinha filho que enfeitasse a sua vida e eu, sabendo da história, fui direto na ferida. O senhor está zangado, tem 10 anos de casado, mas a sua comida fina não contém a vitamina que tem na massa do milho. Minha família é grande, 10 filhos e a mulher. Sua família é pequena, mas é porque você quer. Sua mulher lhe embroma, quase todo dia toma anticoncepcional. Lhe entrete na novela, dorme tarde, faz tabela e esquece o principal. Ouvi o senhor dizer que está gastando por mês mais de 10 salários mínimos só com perfume francês, que a vida é uma bomba, que foi, não foi, leva tromba com mercadoria falsa. Comprar perfume estrangeiro é para quem possui dinheiro nos quatro bolsos da calça. Caro doutor, lá em casa ninguém conversa em perfume. Caro doutor, lá em casa ninguém conversa em luxo. Há fora uma simples roupa, o resto é só encher o bucho. Não acostumei meu povo a exigir sapato novo para as festas de São João. E ao invés de colar de ouro, compra a rabada de touro, que é para nós comer pirão. Caro doutor, lá em casa ninguém fala em perfume. É o cheiro da carne assada pingando em riba da brasa. E a minha caboca, Maria, gorda, disposta e sadia, para toda vez que eu quiser botar fogo na manteiga. Pois para isso a minha nega é mulher sendo mulher. Come a galinha caipira e não galeto de granja. E ao invés de coca-cola, tome suco de laranja com rapadura de mel. Escute aqui, bacharel, conversa longa me atrasa. Quer ver sua mulher ter filho? Bote um plantador de milho para dormir na sua casa. Plantador de milho do poeta Daldete Bandeira. Olá telespectadores da sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 5. Estamos iniciando o programa Cordel e Viola. Hoje aqui com um convidado para lado especial, doutor Elias Leite, que está lançando aqui esse livro, Líder Resultado, um livro muito especial. Olá doutor Elias, bom dia. Olá poeta, bom dia, prazer imenso estar aqui com você. É uma honra, né? Pois é. E doutor Elias Leite, esse livro ele trata realmente de quê? Paulo, nesse livro eu coloquei tudo aquilo que eu acredito que funciona e que eu tenho usado nos 17 anos em que eu sou gestor. Como você sabe, eu sou médico de formação, mas há 17 anos eu comecei a trabalhar como gestor e hoje eu sou gestor de pequenas, médias e grandes empresas. E tudo aquilo que eu acredito, que eu acho que funciona, que tem me trazido resultados, eu consegui colocar nesse livro de forma muito objetiva. É um livro chamado Líder de Resultado, que eu estou publicando agora, esse mês. A gente lançou no último dia 19, quinta-feira, na FIEC. E eu tenho a honra de ter o prefácio feito pelo Roberto Chinachique, que pra mim aumentou, o mestre, um dos maiores autores de livro do Brasil. E nele eu coloco tudo aquilo que trouxe resultado pra mim, que eu espero que traga pra quem for ler também. É a questão de ser líder. O que é que realmente... Como é que nasce um líder? O que é que precisa pra ser um líder? Paulo, eu acho que liderança, ela não está no organograma das empresas. Isso é diferente de chefia. Liderança é um conjunto de comportamentos, de atitude. E todos nós, independente da profissão ou de onde trabalhamos, devemos nos desenvolver como líder. Porque você sempre vai ter alguém pra liderar. Mesmo que você não tenha uma equipe de colaboradores, mas você tem pessoas ao seu redor, tem um irmão mais novo, uma esposa, um esposo, um filho, né? E se na pior das hipóteses você não tivesse ninguém pra liderar, você teria a empresa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então, liderança pra mim é um conjunto de comportamentos, de habilidades que você pode sim se desenvolver. Então, há uma diferença entre um líder e um chefe, né? Bom, há uma diferença grande. E o ideal é que o líder empreste ao chefe a sua forma de agir. O ideal é que todo chefe se desenvolva como líder. Mas não necessariamente o fato de você estar chefe vai te fazer um líder. Certo. Esse livro, além de Fortaleza, ele está sendo lançado em outros mercados? Como é que ele vai... Tá, esse livro, ele está sendo lançado em todo o Brasil, nas principais livrarias de todo o Brasil. A editora gente é a editora de São Paulo e ela está distribuindo pra todo o país, né? E essa semana as vendas se iniciaram aqui em Fortaleza. Ele está chegando, deve ter chegado esses dias nas principais livrarias e nas principais capitais do país também. Você pode encontrar o livro. Doutor Elias, uma empresa pra funcionar bem, quais são os ingredientes que ela precisa realmente pra que ela se desenvolva, pra que ela tenha uma boa aceitação no mercado com o desenvolvimento dessas lideranças? Bom, existe uma sequência, Paulinho, que eu acho que funciona muito e que se adequa a qualquer empresa de qualquer tamanho. A primeira coisa é o líder dedicar tempo a se conhecer, ao autoconhecimento, é ele saber quais são os valores que realmente importam pra eles. Mas valores não são aqueles valores que estão lá no planejamento estratégico, valor, missão, visão, não. É aquilo que realmente importa, é aquilo que faz ele caminhar pra frente, que o faz caminhar pra frente. Depois que ele conhece isso, ele vai formar a cultura da sua empresa e em cima dessa cultura vai formar a sua equipe, contratar as pessoas pra trabalhar com ele, desenvolver essas pessoas e agir dando exemplo daquilo que ele quer. Isso é o básico, isso funciona pra todo e qualquer negócio. Certo. Um líder, ele pode funcionar de forma positiva ou negativa, né? Qual é essa diferenciação que ele tem que ter pra ele saber que está atuando ou positivo ou negativamente? No quarto capítulo do livro, eu falo sobre inteligência emocional, que pra mim é a principal causa de sucesso ou de fracasso das pessoas. Porque é muito mais importante do que o local onde você estudou, dos cursos que você fez, é aquilo que você consegue entregar no momento de estresse, é aquilo que você consegue entregar nos momentos de solução dos problemas. A equipe, em geral, é reflexo de um líder. Se o líder é desequilibrado, a equipe tende a ser desequilibrada. Se o líder é equilibrado, se o líder resolve problemas, se ele é proativo, a equipe tende a agir como ele. Então o líder, pra mim, é o principal responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de toda e qualquer empresa. Que bom. Nós vamos, além da entrevista aqui com o doutor Elias Leite, Nós vamos trazer hoje aqui algumas músicas, alguns clipes musicais com esse mestre Val Xavier, nos seus 50 anos. Val Xavier trouxe aí um monte de convidados, entre eles Valdonis, Maciel Melo, Flávio Leandro, Estrela do Norte, Leonardo de Luna, Adelson Viana, entre outros. Nós vamos ouvir aí, vamos aí para uma sequência musical, Lápis de Cor, com Estrela do Norte e o grande Val Xavier. Uma música de Naná do Alves. Daqui a pouquinho voltaremos com mais conversas aqui com o doutor Elias Leite, falando da importância desse trabalho que ele está lançando aí no mercado. Estrela do Norte, vem cá, Estrela do Norte. Val Xavier, coisa boa, estou para o que der e vier. Puro romantismo, desde Estrela. Val Xavier, vamos pintar a saudade com lápis de cor? Só suar agora, meu filho. Eita, coisa linda. A saudade faz parte de quem já morreu, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade barreu tantos sonhos, deixou vazios tantos ninhos, e colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Eu quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não me trouxe, nada de bom. Não traz felicidade, lembra de alguém que não soube se dar. Vou querer quem não tem. Me chame de amor, um sopro de anjo, me faça dormir. Se acaso algum dia, eu se esmalho e partir, me peça pra ficar. Eu posso até suportar saudades tuas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar, pra vida ficar bela. Tô uma linda aquarela, estampada e pintada com lápis de cor, como a estrela. Posso até suportar saudades tuas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar, pra vida ficar bela. Uma linda aquarela, estampada e pintada com lápis de cor. Vamos pintar, meu tio, essa aquarela. E eu também plantei saudade numa pequena panela. Só de 15 em 15 dias é que eu aguava ela. Pra ela não crescer demais, me matar quem cuidava dela. Do grande poeta, Leonardo Bartião de Tapetinho. Só poesia hoje. Obrigado. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade barreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, e colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não me trouxe nada de bom. Não traz felicidade ao lembrar de alguém que não soube se dar. Eu vou querer que não tenho. Me chame de amor e com sopro de anjo, me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar. Eu posso até suportar saudades tuas. Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar, pra vida ficar bela. Uma linda aquarela, estampada e pintada com labirigão. Eu posso até suportar saudades tuas. Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar, pra vida ficar bela. Uma linda aquarela, estampada e pintada com labirigão. Eu posso até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. É isso aí. Nós assistimos aí Lápis de Cor, essa música de Naná do Alves, um paraibano, lá de Monteiro. Monteiro na Paraíba. Doutor Elias, Monteiro é a terra de um dos maiores poetas repentistas. É Pinto do Monteiro. O cara perguntou ao Pinto o que era uma coisa impossível pra um poeta cantador. Ele disse, é tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. Quer dizer uma coisa muito grande. Você tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. Então, Naná do Alves é lá de Monteiro. E aí a participação de Estrela do Norte, o nosso forrozeiro de verdade aí com o nosso Val Xavier. Mas voltando aqui para o nosso livro. Esse livro, além dessas informações básicas para gerir, para você ser um líder, para que você busque um resultado. O que mais ele traz aqui para os nossos leitores? Eu coloco uma sequência nesse livro que eu trato de assuntos que eu acho fundamentais. O primeiro é sobre a necessidade de mudança dentro das empresas. O mundo gira em uma velocidade muito rápida. Então, eu digo que a gente hoje tem que correr em uma velocidade muito rápida para tentar ficar pelo menos no mesmo lugar. Então, as empresas que estão sobrevivendo são aquelas empresas que estão se adaptando. Não é a maior, nem a mais forte, nem a mais rica. Depois falo sobre cultura e valores, falo sobre pessoas, formação de equipe. Em seguida, falo sobre inteligência emocional e outro capítulo sobre resiliência, que para mim é o tempo que você leva para ficar de pé depois que você cai. Até porque, para mim, sucesso é a capacidade cada vez maior de resolver problemas. Então, se você não resolve problemas, você não tem sucesso na vida. Depois falo de um conceito que eu estou criando, que é o do Work Experience, que é da experiência do colaborador. Falo de liderança por si própria. Falo num capítulo só sobre feedback, que eu acho que é uma das principais ferramentas de desenvolvimento de pessoas. E encerro falando com algo que eu acho fundamental, não só para as empresas, mas para o nosso país, que é a ética. Eu acho que é muito pior do que a crise econômica que a gente vive, é a crise moral e ética, a crise de valores que a gente vive. Pois é. Os colaboradores, o senhor falou aí nos colaboradores. Esses colaboradores, para que eles se sintam bem dentro de uma empresa, para que eles tragam esse resultado? O que é que é preciso o líder fazer para que eles estejam todos antenados com o trabalho? O que eu prego no livro e o que eu faço no meu dia a dia é tentar sair de uma gestão mecânica, que é aquela gestão com muita hierarquia, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, para uma gestão biológica, uma gestão humana. E ser humano não é ficar passando a mão na cabeça das pessoas, é trazer as pessoas para o seu lado, as pessoas certas para o seu lado, até porque você não ensina a vaca a voar. Se você está com uma pessoa errada na sua equipe, é como se você está com um calo no seu pé. Ou você fica parado, ou tem que andar muito devagar para não sentir dor. Então, trazer as pessoas certas para o seu lado e desenvolvê-las continuamente. Tem uma frase, Paulo, que eu gosto muito, que diz o seguinte, as pessoas se questionam da seguinte forma, se eu treinar essa pessoa e ela sair da minha empresa? Mas aí imediatamente aparece outra pergunta, e se eu não treiná-la e ela ficar? Então, a sugestão que eu dou é, treine as pessoas o suficiente para que elas possam sair e trate-as muito bem para que elas queiram ficar. Isso é muito interessante, né? A questão da mídia, essa questão da evolução da nossa mídia e as ferramentas de mídias sociais, Facebook, Instagram, isso é importante também para uma empresa? Como é que funciona isso? Olha, Paulo, assim, eu te acompanho nas redes sociais, vejo que você usa muito, eu também sou adepto disso, sei que você me acompanha também. Eu acho que as empresas vão entrar nisso ou pelo amor ou pela dor. E já está passando o momento de entrar pelo amor, tá? Isso é como, por exemplo, computador. Eu vi algumas pessoas dizerem que não ia usar jamais o computador, e hoje não se imagina alguém não ter um computador. Então, a questão do marketing digital das redes sociais, hoje, quem de nós não tem uma rede social ou não se comunica muito por redes sociais? Então, isso não é que seja importante, isso é a realidade de toda e qualquer empresa que quer sobreviver no mercado. É isso aí, né? Nós vamos aqui para o nosso primeiro intervalo do programa Cordel e Viola. TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Daqui a pouquinho voltaremos com Cordel e Viola. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Era o esposo assaltante e perigoso, o mais famoso dentre os marginais. Porém, se ele era assim astucioso, sua esposa roubava muito mais. A ladra, certo dia, se sentindo com sintoma e sinal de gravidez, disse ao marido, satisfeita e rindo, Eu vou ser mãe pela primeira vez. Ouça, querido, eu tive um pensamento. Precisamos viver com precaução para nunca saber nosso rebento dessa nossa maldita profissão. Vamos educar nosso filhinho, dando a ele as melhores instruções para o mesmo seguir um bom caminho sem saber que somos dois ladrões. Respondeu o marido, está direito. Meu amor, você disse uma verdade. De hoje em diante, eu procurarei um jeito de roubar com a maior sagacidade. Aspirando o melhor sonho de rosas, ambos riam fazendo esplanos seus. E mais tarde, a ladrona esperançosa teve um parto feliz, graças a Deus. Ai, como é linda, que joinha bela, diziam os ladrões cheios de amor, cada qual desejando para ela um futuro risonho e promissor. Mas viram com igual surpresa que uma das mãos da mesma era fechada. Disse a mãe, soluçando de tristeza, minha pobre menina é aleijada. A mãe aflita teve uma lembrança de abrir a mão da filha bem no centro. Quando abriu a mãozinha da criança, a aliança da parteira estava dentro. Patativa do Açaré, filho de gata, é gatinho, grande mestre, Patativa, que deixou aí um legado de poesia imensa para nós. O Patativa, telespectadores e doutor Elias, além de ser o grande poeta social, ele tinha também essas coisas jocosas, interessantes, né? Colocava. Esse é o programa Cordel e Viola. Estamos aqui hoje entrevistando o doutor Elias Leite. O doutor Elias Leite, inclusive, é um dos diretores da Unimed, e ele vai nos falar um pouco desse seu trabalho lá, do seu currículo, como é que funciona esse trabalho lá, o que é que realmente o doutor Elias presta lá na Unimed, que trabalho é que ele, liderança é que ele tem lá. Bom, Paulo, a minha vida é um pouco atribulada, né? Eu sou médico de formação, médico otorrino-arangologista. Como diz o Geraldo Amança, até o nome é difícil para dizer, né? Ele diz que simplifica, otorrino. Otorrino. Na verdade, a gente fala otorrino mesmo. Mas, ano passado, eu parei o exercício da prática da medicina de consultório e cirurgias para me dedicar à gestão. Atualmente, estou na diretoria comercial da Unimed Fortaleza há quase quatro anos. Sou sócio-proprietário de uma clínica aqui em Fortaleza, a Clínica Otorrino, e tenho mais sociedade em duas outras empresas. E me dedico também, quando tenho tempo, a palestras. Eu palestro sobre desenvolvimento de pessoas e de organizações. Eu costumo dizer que eu parei de ser médico de ouvido, nariz e garganta para ser médico de pessoas e de empresas, de pessoas e organizações. E tem uma coisa também no meu currino, que é muito importante. Tenho a honra e o prazer de ser seu primo. Muito obrigado. Isso. Que bom. Doutor Elias, assim, nessas suas palestras, o que é que mais surge de pergunta? O que é assim que os seus ouvintes de palestras, assim, sempre estão ali atentos e querem sempre saber mais para que a empresa deles possa desenvolver? Esse mercado de palestras e mercado de treinamento é algo interessante e muito pulverizado. Infelizmente, há muito produto no mercado em que as pessoas gritam, fecham os olhos e se motivam naquele momento, mas no outro dia continuam fazendo mais do mesmo. O que eu procuro fazer nas minhas palestras dos treinamentos e no livro é mostrar não só o que eu faço, mas dar ferramentas para que as pessoas possam colocar verdadeiramente em prática. Porque não adianta eu te dizer, por exemplo, você tem que dar feedback se eu não te digo como dar um feedback bem dado, bem feito, né? E não mostrar como fazer. Então, na prática, eu sempre fui uma pessoa muito objetiva. Então, o que eu procuro fazer nas minhas palestras é mostrar como as pessoas devem colocar aquilo que eu estou falando em prática. Eu acho que esse é o diferencial, mostrar como fazer e não só o que fazer. Então, os seus ensinamentos aqui nesse livro, eles servem também para as pessoas individualmente, pequenas empresas e grandes empresas? Eu tenho a audácia de dizer que esse livro serve para qualquer pessoa, desde um microempreendedor individual até um executivo de grandes empresas. Que, na verdade, hoje eu sou gestor de uma pequena empresa, de uma média empresa e sou diretor gestor de uma grande empresa, uma empresa que tem mais de 3 mil colaboradores, com faturamento próximo a 2 bilhões de reais por ano. Então, é uma empresa muito grande e sou gestor de empresas pequenas. Então, tudo que eu faço numa, eu faço na outra. E isso tem trazido resultado da mesma forma. Que bom. Nós vamos aí para mais um musical aqui do nosso amigo Val Xavier. 50 anos desse grande mestre Val Xavier. Nós vamos ouvir aí uma música de Abel Silva e Dominguinhos, Quando Chega o Verão. Né? Participação especial aí do nosso maestro Adelson Viana. Daqui a pouquinho voltaremos com Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. É uma honra de convidá-lo para participar comigo desse momento tão especial. Adelson Viana! Eita, Adelson! Compromisso com o Nordeste lá atrás era muito sério. Verdade. Mas hoje nós estamos aqui nesse tributo, a música nordestina. E eu aqui com meu querido irmão Val Xavier, na trilha de Luiz Gonzaga e do mestre Dominguinhos. É isso aí, meu filho. O compromisso era deles, agora é todo nosso. Vamos embora. Quando chega o verão, é um desassossego por dentro do coração. Quem ama sofre, quem não ama sofre mais. Só pra menina sofre o rapaz. Só pra menina sofre o rapaz. Só pra menina sofre o rapaz. O canário que muda a pena dói, A boca muda de penas dói. O canário que muda a pena dói, A boca muda de penas dói. Que tome choque, Mariquinha e tome choque, Xaviinha e tome choque. Tome mais, tome choque Mariquinho, tome choque Jardim, tome choque Tome mais, canário que muda A pena dói Amor que muda de penas dói Canário que muda a pena dói Amor que muda de penas dói Eita coisa linda Quando chega o verão É um desastrego por dentro do coração Quem ama sofre, quem ama sofre Só pra menina, sofre o rapaz 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 Canário que muda a pena dói Amor que muda de penas dói Canário que muda a pena dói Amor que muda de penas dói E tome choque Mariquinho, tome choque Sazapim, tome choque Tome mais, tome choque Mariquinho, tome choque Sazapim, tome choque E tome mais Canário que muda a pena dói Amor que muda de penas dói É nada que muda apenas dói Amor que muda de penas dói Amor que muda de penas dói Doutor Elias Leite e as pessoas para desenvolverem essa prática de liderança O que é que elas precisam? Olha, eu acho que, como eu falei para você, liderança é uma competência Para mim, competência é como o músculo que a gente tem Todo mundo tem um músculo Algumas pessoas têm um músculo bem desenvolvido Outras têm um músculo pouco desenvolvido O bíceps, por exemplo, é um exemplo Quem tem um bíceps muito desenvolvido é a pessoa que treinou de forma adequada para desenvolver aquilo Se você quer se tornar um líder, você tem que estudar para isso Tem que praticar aquilo de forma adequada e treinar aquilo bastante Então, fazer treinamentos adequados, ler bons livros, colocar em prática ferramentas que vão te ajudar Com certeza, fazendo isso, você pode se tornar um bom líder Existe uma coisa que eu acho, que eu acredito Eu tenho três formações em coaching Agora, o coaching é uma ferramenta, um processo que está muito conturbado a história Porque tem muita gente fazendo algumas coisas, chamando de coaching sem ser coach Coaching, para mim, é um processo para desenvolver competências Para você atingir determinado objetivo e pronto O coaching bem feito pode te ajudar a se desenvolver também como líder Mas nada como o estudo e tentar colocar em prática aquilo que você vê na literatura Aquilo que você vê na ciência Já que você entrou aí nessa área administrativa, de um administrador Já está trabalhando também para fazer alguns cursos nessa área Um mestrado, um doutorado Eu acredito que você, com a sua formação, você já pode entrar direto em um desses cursos Tem algum desses cursos em vista? Eu tenho vários cursos de gestão e desenvolvimento de pessoas Eu tenho duas pós-graduações, eu tenho um MBA em gestão empresarial E tenho um MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria, ambos pela Fundação Getúlio Vargas Eu penso sim em fazer um mestrado, algo na área Porque no futuro eu pretendo trabalhar com isso, com educação nessa área No momento o meu foco é outro, no momento o meu foco é me dedicar à gestão E com a formação que eu tenho, eu consigo continuar nisso, fazendo cursos de curta duração Mas um mestrado é algo que está nos meus planos Eu tenho 42 anos, eu acho que eu tenho tempo aí para dar uma trabalhada nisso Chega lá E chego lá, se Deus quiser Essa questão da gestão, por exemplo Você que lida com atividades onde as pessoas são atendidas por um plano de saúde Como é assim para um líder Hoje nós estamos vendo aí que infelizmente, como você falou Existem muitas pessoas que estão se envolvendo em coisas não lícitas Como é que vocês fazem para acompanhar realmente se essas consultas Se todos esses procedimentos que passam lá pela sua empresa Eles são procedimentos lícitos Como é que é feito isso? Existe uma frase bíblica que eu acho que ajuda a gente mais do que nunca O Vigiai e Orai, principalmente o Vigiai Nós temos um processo de tecnologia bem desenvolvido Mas acima de tudo, Paulo, eu acho que é a questão da educação Educação com todos os envolvidos Você tem que estar dando exemplo Um exemplo que eu gosto de citar, independente da religião que você tem Ou se você tem alguma religião ou não Nosso telespectador É a questão do Papa Francisco Que é um Papa que prega humildade E quando você olha a roupa que ele veste O trono que ele senta Quer dizer, há uma extrema compatibilidade entre o que ele diz e o que ele faz Então eu acho que a primeira coisa é nós líderes darmos exemplo daquilo que a gente quer Que bom E os resultados têm sido positivos, né? Para a empresa? Olha, tem, assim, eu posso falar como exemplo Vou usar, vou pedir a liberdade de usar como exemplo a Unimed Fortaleza Que é a maior empresa da qual o seu gestor no momento Hoje a Unimed Fortaleza está entre as 5 ou 6 melhores Unimeds do Brasil Passou um período de recuperação de uns 3 a 4 anos Mas hoje ela está muito bem Mas, assim, acredito que há um processo de melhoria contínua Não só lá, como em qualquer outra empresa Sempre tendo como base que as pessoas são o principal capital de qualquer organização Tem se escutado aí, por exemplo, Unimed Fortaleza e Unimed Ceará E aí, por exemplo, um cliente de vocês se associa à empresa de vocês aqui Aí ele está lá no Rio de Janeiro, ele precisa de um procedimento lá Como é que é feito isso? Esse é o grande diferencial do sistema Unimed O sistema Unimed hoje tem 18 milhões e meio de clientes no Brasil Ou seja, o Brasil tem 47 milhões de pessoas com plano de saúde E quase 20 milhões estão no sistema Unimed Isso é o que a gente chama de capilaridade Que a gente atende por intercâmbio Então, se você é cliente da Unimed Fortaleza Precisa ser atendido no Rio, em Minas Gerais Rio Grande do Sul, Curitiba Você vai ser atendido pela Unimed de lá Embora sejam independentes financeiramente Uma presta serviço a outra e recebe o pagamento por isso Então, o procedimento vem de lá e vocês vão fazer o ressacimento Esse é um grande diferencial do sistema Unimed Que bom Doutor Elias, o livro aqui, Líder de Resultado Além de tudo isso que você já falou aqui Tem mais alguma coisa aqui guardada nele Que a gente poderia passar para os nossos telespectadores? Tem, assim, tem uma frase que eu boto no livro, que eu gosto muito Eu digo que a gente tem que fazer gestão com o Waze E não com o GPS tradicional E aí eu vou tentar explicar Tanto o GPS tradicional como o Waze Eles nos levam para o mesmo local O problema é que o GPS tradicional Ele te mostra o mesmo caminho, sempre Então, se houver uma árvore caída, uma batida, um acidente Ele vai continuar te mandando ir pelo mesmo local E o Waze não Ele vai atualizando a rota a cada momento Para buscar o melhor caminho para te levar Para onde você quer chegar Então, é isso que a gente tem que fazer A gente tem que estar de olho na situação do mercado O que está acontecendo para a gente poder atingir o nosso objetivo É isso aí, nós vamos ouvir aqui mais uma música Aqui desse DVD do Val Xavier Vamos ouvir agora o Velho Arvoredo Uma música de Maciel Melo Inclusive a participação especial de Maciel Melo Daqui a pouquinho voltaremos Porque o cara agora é global Ele agora está na Globo, né Cheio de compromissos e tal Está na novela das nove O Velho Chico Ele é um daqueles violeiros que tocam lá Mas na realidade O cara é uma pessoa Muito bacana Humilde E um dos maiores poetas que eu conheço Nessa nossa música Maciel Melo Simbora, companheiro Maravão Muito obrigado Pelo convite Isso, Maravão Maravinho Cadê aquela sombra bela Do velho arvoredo Onde a gente se amava Cadê aquele cheiro bom De pasto mastigado Onde ruminavam os dois Cadê o riso de ilusão Que me disse o dia A lua é de nós dois E a gente no velho arvoredo A lua vinha cedo Clarear o nosso amor Pode me chamar de cafone Eu gosto é de zampone Eu gosto é de forró Minha sandalha é com rulepe Ainda chama cachete Califônia e caritão Eu gosto de um aguardinho Sua mulher decente Pra ser meu xadó E um cavalo, montezela Pra eu montar com ela E derrobar a dor Numa boa baquejada Namorar com minha amada E me chamar de Deus Uma boa baquejada Namorar com minha amada Na sombra de um amor Agora você Agora você Eu acho que o povo também gosta de forró Que tá aqui Paulo Plutão Cadê aquela sombra bela Do velho arvoredo Onde a gente se amava Cadê aquele cheiro bom De pasto mastigado Onde ruminavam os dois Cadê o riso de ilusão Que me disse um dia A lua é de nós dois Cadê aquele velho arvoreiro E a lua vinha cedo Clarear o nosso amor Pode me chamar de cafona Eu gosto é de sanfona Eu gosto é de forró Minha sandalha é com rulepe Ainda chama cachete Califônia e caritão Eu gosto de uma guarda De uma mulher decente Pra ser meu chandó E um cavalo Bom de cela Bem voltado Mas eu já me parou Numa boa paquejada Namorar com minha amada E me chamar de uma flor Numa boa paquejada Namorar com minha amada Na sombra de uma flor Na sombra da flor Chamar de meu amor Eita, compadre, vai Isso é cacar de cuspe Do paisagem do interior É isso aí Hoje é E no interior é boa E na capital também Viu, Marcel Então É Aqui em Fortaleza Então Terra boa Marcel, né Isso, vale um abraço A Câmara Municipal de Fortaleza Não para de trabalhar Pela população da nossa cidade E para que você fique Sempre por dentro Do nosso dia a dia Temos vários canais De comunicação Confira o que acontece Na Câmara Pelo site E pelas nossas redes sociais Como Facebook Instagram Youtube TV Fortaleza E Rádio Fortaleza Acesse Comente Assista Participe A casa é sua também Câmara e você Juntos construindo Uma Fortaleza melhor Quando solteiro eu vivia Que era o maior aperreio Que além de ser muito feio A mulher não me queria Para todas as bandas Que eu ia Com um camarada meu Ele confiava nele Ia beber e jogar Fazer bagunça e brigar E quem ia preso Era eu Para o modo de arrumar Namoro Era danado de mole Cantava e tocava Fola E tinha um cabelão louro A boca cheia de ouro Que lara que só um dia Em toda festa que havia Cheirava como uma rosa Mas quando eu falava em prosa A mulher não me queria Eu disse E foi catimbó Que alguém botou E não sai Mamãe casou com papai Vovô casou com vovó Até meu irmão Chicó Muito mais feio do que eu Namorou Casou Viveu Com sete mulher em pé Só eu que não arranjo Mulher que queira Se esfreganeu Mas um dia Deus do céu Descuidou Satanás Se esqueceu E Vicença Me apareceu Com um zoião De bico doce O nosso amor Misturou-se Com uma feijão Com arroz Se atraquemos Nós dois Num amor Tão violento Que eu marquei O casamento Para quatro dias Depois No dia de se casar Dei de garra Da mão dela Fumo para a igreja Casar Quando cheguemos No artar O padre Botou a benção Jurei Em nome da crença Ser fiel A minha esposa O padre Diz umas coisas E eu fui dormir Mas Vicença Fumo-se agasaiando Numa casinha singela Pois já estava sonhando Em dormir com a costela Vicença fez a novela Lá dentro da camarinha Quebrou os troços Em que tinha Ameaçou-me na bala Fiquei dormindo Na sala E Vicença Lá na cozinha Quase morro de desgosto Porque Vicença fez isso De manhã Fui para o serviço E volteu o sol Quase posto Mas ainda Tive um gosto Vicença me arrecebeu Até um café freveu E botou para nós dois tomar Mas quando foi se deitar Nem sequer oiou para eu Da vida Perdi a crença De nome Chamei bem 30 Botei a faca na cinta E fui falar com Vicença Vicença deu a doença Quando eu falei em amor Foi logo dizendo O senhor está pensando Que eu sou o quê? Eu só casei com você Para o morte fazer favor Larguei Vicença no chão Abri ligeira a casaca Puxei a lapa de faca Torei da calça o codão Vicença tinha razão Pelo que aconteceu Não era com nós judeus Nem para eu não ser sincera Querem saber para o que era? Era macho que nem eu Mandei chamar o velhão Que se dizia pai dela Leve sua farsa donzela Vá fazer besta do cão Ela não é mulher não Envergonhada eu me acho E para evitar que outro macho Queira comigo casar Só caso quando espiar Dá goela até embaixo Me enganei com a minha noiva Do grande poeta De saudosa memória Luiz Campos Lá de Mossoró Tem que ter cuidado Né doutor Elisa Nessas coisas O morte é horrível Pois é É um engano desse né É isso aí No bloco anterior Nós encerramos com a música Velho Arvoredo Maciel Melo Grande cantador Maciel Melo Esteve aí ao lado De Val Xavier Então nós estamos aqui Procurando sempre Mostrar aqui pelo programa Cordel e Viola Esse musical importante Essa poesia nordestina Você também gosta de poesia Né doutor Elisa Eu gosto muito de lhe ouvir Já decorei umas duas ou três Que você me ensinou Mas não tenho seu dom não Nem seu talento Pois é rapaz Que maravilha A poesia ela faz parte Nós tivemos uma entrevista Aqui há alguns meses Com uma médica Que inclusive Doutora Paola Torres Sei que é Que inclusive trabalha A questão da cura do câncer Com a poesia popular Com a música O senhor que é do ramo Que é médico Acha que isso também Pode ajudar os pacientes Né Olha eu acho Que é uma das coisas Que a medicina tem mais Que evoluir Na minha humilde opinião É o tratamento da alma Eu acho que a poesia Ela trata a alma Então assim Na pior das hipóteses Se não fizesse bem E mal não faria Mas eu acredito fortemente Que tudo que deixa a alma Mais leve faz bem Para a saúde como um todo Doutor Elisa Você falou um pouco Já desse trabalho Do livro Da sua Mas na sua Lida de médico Até mesmo Você não estando Atualmente atuando Mas é claro Que tem todo um conhecimento Né Essa questão Do médico otorrino Que cuida muito Dessa parte de nariz Garganta Né E as pessoas Aqui tem Com esse clima quente E aí às vezes Você está por aí E aí vem lá Um sereno Uma chuva E de repente você Pega uma gripe Como é que funciona isso Realmente isso É ou é um mito Perceba Embora eu não esteja mais Fazendo consultório Mas essas viroses São uma grande preocupação Para todo gestor de saúde Porque são epidemias Que todos os anos Elas acometem Os clientes Os pacientes E isso deixa As emergências lotadas É claro Existem os períodos Principalmente Quando começa a chover Que as viroses respiratórias Elas são bem mais frequentes E muito pelo aglomerado De pessoas O que você tem que fazer É evitar contato Principalmente Até quando você está Com esse tipo de doença Ou de sintoma É evitar também Passar para as outras pessoas É inevitável Que você pegue algumas vezes Mas alguns cuidados Como lavar as mãos Com frequência Principalmente Após contato com objetos Ou com outras pessoas E evitar ambientes fechados Se você está com esses sintomas Ou se alguém Ao seu lado Está apresentando Geralda Manso Conta uma história Muito interessante Que um cidadão Lá no interior da Paraíba Adoeceu Um problema de ouvido E foi Se consultar com o otorrino Naquele tempo Tinha um em Campina Grande E aí ele fretou um caminhão A coisa era tão difícil Que nem carro pequeno Ele teve que ir num caminhão E aí andou quase 50 léguas Lá atrás desse otorrino Quando chegou lá E pagou a consulta E tal Aí disse Boa tarde Aí o médico Boa tarde Falando bem alto O que é que o senhor tem Ele disse Eu estou com um problema Aqui no ouvido Ele disse Fale alto Que eu sou moco O médico Ele disse Perdi a viagem Mas tem uma poesia Que você me contou uma vez Que era do Tranca Rua Que ele termina falando Que o cara Mais ou menos assim Eu não sei o que aconteceu Depois que eu desmaiei Porque ninguém me contou Também não perguntei Eu só sei que O delegado Ainda hoje é delejado E que esse ouvido meu Nunca mais escutou nada Por causa das burdoadas Que Tranca Rua me deu É, do Grande Amazã A poesia do Grande Amazã Realmente é Tranca Rua É uma poesia bem longa E é interessante É uma poesia Que ele conta a história Do cidadão Que passou Num concurso militar E aí era muito magro Muito feio Muito xoxinho E quando foi um dia O delegado Encomendou Para que ele fosse Buscar o Tranca Rua Tinha feito uma bagunça Lá na vizinhança E aí ele foi Chegou lá E o homem estava Tratando de um bode E ele contou Uma história grande Que era caçador E tinha se perdido E o homem chamou Para almoçar E ele ficou Quando foi na hora Do almoço O cara disse Olha, eu estou Muito envergonhado Eu vivo aqui E tal E ontem fiz Uma bagunça grande Só não vou lá Na pessoa pedir desculpa Porque estou com vergonha E tal Ele disse Eu também estou com vergonha De ter mentido para o senhor Eu sou um soldado Por ordem do delegado Vim aqui Levar o senhor Não, pois eu vou E tal Senão o delegado Vai tirar a sua farda E aí quando Vai chegando O delegado Diz Valei-me Nossa Senhora Tranca Rua Vem chegando Caboré Vem lhe trazendo Inventor de empurrar O homem Deu toda essa Essa bagunça É muito legal Essa história Mas voltando aqui Para o nosso assunto Um líder Ele Quanto tempo É que um líder Leva Para ele conhecer Um grupo Que trabalha com ele Eu Assim Eu tenho a minha ideia Aqui Queria ver se realmente Bate com a sua Você lidera Aqui um grupo Você Digamos que você Tem aqui Dez funcionários Em quanto tempo Qual é o tempo Necessário para você Conhecer o perfil De cada um Como é que cada Liderado Seu age Isso depende muito Do tamanho da equipe Por exemplo Hoje eu lidero Uma equipe Na diretoria comercial Da Unimed De aproximadamente 400 pessoas Então é humanamente Impossível que eu conheça Essas pessoas em 3 meses Agora o que o líder Tem que entender É que ele não tem muito tempo Para Ele tem que dar resultado Porque sem resultado A empresa nenhuma Sobrevive Então ele tem que usar Algo que Pareto Nos ensinou 80-20 20% das causas São responsáveis Por 80% dos resultados Então conheça primeiro As pessoas estratégicas Da sua equipe Monte a sua equipe A parte estratégica dela E essas pessoas Vão conduzir o operacional Para você Mas não dá para esperar Mais do que 3 meses Para você começar A mostrar resultado Porque o mercado é rápido E o mundo é bom Então eu não entendo muito De questão de liderança De empresas Mas o meu pensamento Mas o meu pensamento é isso Inclusive isso eu disse uma vez Para um chefe Que todo chefe tem a obrigação Pelo menos com 3 meses Ele já ter uma ideia De com quem é que ele está trabalhando Para saber se aquela pessoa Realmente tem procedimentos legais Então gostei de ver Porque está exatamente Eu não lhe disse nada Não disse qual era O meu pensamento Mas é exatamente isso aí Pois é Nós estamos entrevistando aqui Doutor Elias Leite Que está lançando esse livro Líder Resultado Um livro muito especial Vocês irão encontrar Nas várias livrarias Aqui em Fortaleza Inclusive pela internet Nos sistemas De vendas pela internet Inclusive já está a venda Eu estive vendo lá Já iniciou essa venda pela internet Então muito interessante E é um momento Em que o doutor Elias Mostra o resultado De um líder Além de todas essas qualidades Assim Qual o conselho mais Que o senhor daria Para um líder Eu termino o livro Falando Que Na dúvida Tem duas coisas Que me movem hoje O último capítulo Antes do encerramento Da conclusão É o capítulo de ética E aí Tem uma frase Que me guia Nos momentos difíceis Não sei de quem é essa frase Mas eu botei lá O certo é certo Mesmo que ninguém esteja fazendo O errado é errado Mesmo que todo mundo Esteja fazendo E então assim Na dúvida Olha para isso E se você não souber O que fazer De jeito nenhum Faça A regra de ouro Que está presente Em todas as religiões Em todas as culturas Ou seja Faça para o outro O que você gostaria Que fosse feito Para você Na dúvida Isso vai te ajudar Que bom Nós vamos aí Para mais Um musical aqui Com Val Xavier Participação novamente De Maciel Melo A poeira e a estrada Essa música É de Maciel Melo Inclusive Maciel Melo Esteve agora recente Aqui em Fortaleza E lançou o livro Pela editora Em MEP A poeira e a estrada Um livro que conta a vida Desse grande cantador Pernambucano Maciel hoje Doutor Elias É um dos cinco Maiores poetas De música Nesse Brasil Eu considero Maciel Melo Flávio Leandro Petrúcio Amorim Nós tínhamos um que faleceu Há alguns anos É um pernambucano Que agora me deu um branco Aqui o nome dele E temos também aí Nós temos hoje O nosso Santana O cantador Que é cearense Mas mora lá Pelo Pernambuco Então são esses quatro Cinco Seis pessoas aí Que estão dando nome Realmente a essa música Acioli Neto O grande Acioli Neto Era esse pernambucano também Que deixou um legado Muito grande Então vamos ouvir aí A poeira e a estrada Música De Maciel Melo Daqui a pouquinho Voltaremos Aqui no desfecho final Dessa entrevista Com o doutor Elias Leite Que está nos falando Desse seu livro Líder Resultado Um importante livro Que vai trazer Com certeza Para o seu público Algo novo E algo importante Amigo Olha a poeta E a estrada Música Amigo Amigo Olha a poeira Olha a estrada Olha os garranchos Que arranham pensamentos Entre o cascalho Vá separando os espinhos Não esqueça Que os caminhos São difíceis pra olhar Nem toda tarde Diminui uma distância Nem toda ânsia E no final Tem alegria Veja na flor Que o espinho Me vigia Anoiteado Nesse o guia E a lua Vem menina Devagarinho Vá pelo cheiro Das nozes Siga os amores Nunca deixe pra depois Nem tudo é certo Como o quarto É dois e dois Nem tudo aborrece Todo o coração Se a poesia Não lhe trouxe o fé E o sofrimento Entre o amor Ganhou a vez Nem tudo é eterno Quando a gente ama Por isso amigo Não se entregue agora Talvez um dia O mundo lhe peça perdão Por isso não Se perderão Os amores São E a gente fica Por isso não Se perderão Os amores São E a gente fica Amigo olha poeira na estrada Olha os garroços Que arranham pensamentos Entre o cascalho Vá separando os espinhos Não esqueça Que os caminhos São defesas pra danar Nem todo atalho Diminui uma distância Nem toda ânsia No final tem alegria Veja na flor Que o espinho lhe vigia A noite adormece o dia E a lua Vem menina Devagarinho Vá pelo cheiro Das nozes Siga os amores Nunca deixe pra depois Nem tudo é certo Como o 4 é 2 mais 2 Nem todo amor Merece todo o coração Se a poesia Ainda não lhe trouxe o fermento E o sofrimento Entre o amor Ganhou a vez Nem tudo é eterno Quando a gente sonha Por isso amigo Não se entregue agora Talvez o dia O mundo lhe dá Sabe a verdade Por isso não Se perderão Os amores São E a gente fica Por isso não Se perderão Os amores São E a gente fica Por isso não Se perderão Os amores São E a gente fica Por isso não Se perderão Os amores São E a gente fica Assim como tem alguém Que quando perde alguém Chora Também tem alguém Que age Quando o amor Vai se embora Na mesma simplicidade Que o pico d'água se torna E eu pego na fonte Dessa tua poesia Eu não sei Pode mais Obrigado gente Valeu Isso vale Um abraço Companheiro E aí de volta Com o programa Cordel e Viola Aqui pela sua TV Fortaleza Canal 61.4 E Multiplay Canal 6 Nós vimos aí Maciel Melo E Val Xavier Val Xavier e Maciel Melo Com essa música Poeira e a Estrada Essa música Maciel conta Que é exatamente Uma dedicação Que ele fez A um amigo Que apaixonou-se Sempre a música Ela tem um pouco De paixão E aí Apaixonou-se E aí a coisa Não andou bem Desandou E aí Esse amigo Entrou no mundo Da bebida E acabou Tendo um fim Meio trágico E aí Maciel Resolveu homenagear Esse amigo Contando um pouco Dessa história Desse amigo Mas Doutor Elias Leite Nós agradecemos Aqui em nome Da TV Fortaleza Em nome de toda a equipe E aí queremos Que você faça Em um desfecho final Dessa história Do seu livro De como as pessoas Encontram o doutor Elias Leite Para palestras As empresas Que desejarem Ver Ou quem quiser Adquirir o livro Líder de Resultado Quer dizer Então fique aí Deixe o seu telefone Nas redes sociais Como é que as pessoas Lhe acompanham Bom, primeiro Eu queria agradecer Paulinha A oportunidade Que você está me dando De divulgar esse trabalho Você falou há pouco Em legado Eu acredito fortemente Que herança É o que você deixa Para as pessoas E legado É o que você deixa Nas pessoas E esse livro É sinceramente Uma forma de um legado Que eu estou querendo Construir Querendo deixar Porque é tudo aquilo Que eu acredito E que eu quero dividir Com as outras pessoas Você falou da música Eu acho que a música É a alma falando Que muitas vezes O seu autor Não tem coragem Ou não tem condição De falar no dia a dia Tá certo? Se você quiser me acompanhar Tem o meu site www.eliasleite.com.br Lá você tem Lá embaixo Acesso a todas As minhas redes sociais Facebook Instagram LinkedIn Mas nas redes sociais Você pode botar Arroba Elias Bezerra Leite Tudo junto Fica muito fácil Elias Leite O livro A gente tem o livro físico Já está à venda Nas principais livrarias do país Mas você pode comprar Pela internet Inclusive tem o ebook Também Que você pode comprar Tá na Amazon E nas principais livrarias Mas você pode entrar Se você botar no Google Livro Lida de Resultado Elias Leite Você vai ter várias opções De compra Então tem disponível Da forma que você quiser adquirir Muito obrigado Mais uma vez Agradeço demais a oportunidade Isso aí Então esse é o programa Cordel e Viola Nós agradecemos a todos vocês Esse programa Ele vai ao ar Domingo Oito da manhã Reprise Vinte e duas horas Segunda-feira Dezenove horas e trinta minutos Quinta-feira Dezessete horas Aqui pela TV Fortaleza Meia um ponto quatro E multiply canal seis Tenham todos uma boa semana E fiquem aí agora Com essa música Essa página musical Hino do Nordeste Asa Branca Luiz Gonzaga E o nosso grande Humberto Teixeira E aí todos os convidados De Marcial Melo Estão aqui Cantando essa música No palco Genaro Estrela do Norte Terezinha do Acordeon Adelson Viana Leonardo Marciel Melo Valdones E Flávio Leandro Tenham todos Uma boa semana E até o próximo domingo Se Deus quiser com mais Um Cordel Sampona e Viola Esse é um momento mágico Gente Eu consegui reunir Esse povo todo dia Aqui em cima do palco Qual a coisa mais linda do mundo Dê um momento Tá bom Tchau 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 Quando olhei a terra ardendo A fogueira de São João Eu perguntei, adeus do céu Por que na manhã judiação? Eu perguntei, adeus do céu Por que na manhã judiação? Que prazer, o que fornalha é você Tenho um pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alasão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alasão Ter mesmo a asa branca Bateu asas pro sertão Então se eu disse adeus, Josia Guarda contigo meu coração Se eu disse adeus, Josia Guarda contigo meu coração Que prazer o que fornalha Tenho um pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alasão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alasão Morreu de sede, meu alasão Mando o verde dos teus alas Se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro Não chores, não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro Não chores, não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração Eu te asseguro 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 E o que você conhece? Renato e eu não a função Obrigado, Eliane Renato e eu a tu sciences Engenho Obrigado gente Um beijo pra não ser repito Obrigado, gente, vocês são demais Valeu! Um aplauso agora bem caloroso pra esse time aqui TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo